Tamaraty é patrimônio deste país, é uma burocracia de alto nível tem uma cultura institucional admirável é um reservatório de intelectualidade de cultura agora, essa conexão com a sociedade ela em alguns momentos da trajetória ela vai ter claudicado, eu acho que a gente percebe claramente e por meio de métricas muito objetivas que em vários momentos da trajetória institucional do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, faltou se conectar com o Brasil profundo o Brasil real o Brasil pardo, o Brasil negro o Brasil das mulheres o Brasil das comunidades indígenas faltou isso o Itamaraty tem uma noção do interesse nacional que é muito o reflexo daquela fração diminuta da sociedade brasileira que formulou por dois séculos esse interesse nacional o Brasil tem no Itamaraty um reservatório importante de potenciais mas notem o olhar pelo qual o país é percebido é um olhar viciado com alguma frequência faltou beber na fonte da sociedade e esse é um processo a meu ver bisecular não é? é bicentenário a forma como o Itamaraty se coloca no sistema político brasileiro desde o século XIX é uma forma que privilegiou um fazer diplomático aristocrático é até razoavelmente comum esse problema ao redor do mundo aqui talvez ele seja mais persistente eu acho que aqui o choque democrático ele ainda não chegou como deveria vai chegar e aí o 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